O episódio 5 da quinta temporada de The Handmaid's Tale terminou com um grande acontecimento e nos deixou ainda mais ansiosos para a reta final dessa história. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar todas as cenas que saíram na promo do episódio 6, o episódio que ainda vai sair. Eu acho que com essa promo a gente pode ter uma noção do que será o episódio 6 e também o resto da temporada. Lembrando que o episódio 6 chega no dia 12 de outubro lá nos Estados Unidos eu vou trazer, claro, um vídeo de análise no mesmo dia. Quem está assistindo pelo Paramount Plus, infelizmente, está tendo atraso. Então o episódio 4, na verdade, foi lançado nesse último domingo. No próximo domingo ainda será o episódio 5. Mas enfim, se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever. Se puder deixar o like também me ajuda bastante. E é isso, vamos falar sobre o que aconteceu na promo do episódio 6. Obviamente terão spoilers do episódio 5, então se você não quiser tomar nenhum spoiler, sugiro que assista primeiro o episódio para depois voltar aqui no vídeo. Bom, eu tenho percebido que a Hulu tem demorado um pouco para lançar as promos dos episódios, por isso eu nem trago vídeo aqui, porque geralmente eles lançam numa segunda ou numa terça-feira. Muito próximo já do episódio e não tem dado tempo de fazer esses vídeos. As promos, para quem não sabe, são pequenos teasers com algumas cenas do episódio seguinte, no caso do episódio 6, algumas coisas que irão acontecer. Infelizmente eles lançaram com bastante antecedência a promo do episódio 6, então dá tempo aqui da gente analisar cena por cena. Muita coisa aconteceu nessa promo e a gente vai analisar aqui. O episódio se chama Together, ou em português, Juntos, e a sinopse é o seguinte. June ensina a Luke o básico sobre sobrevivência, Serena testa a hospitalidade dos Willers, e Tia Lydia faz uma descoberta surpreendente. Bom, só para relembrar o que aconteceu no episódio 5, a gente tem dois núcleos, um deles é a Serena, lá na casa dos Willers, ela sendo invalidada, não ouvida, silenciada, todos os planos dela ali dando errado. E a gente tem do outro lado a June e o Luke, indo até a fronteira encontrar o Jaden, que é um jovem guardião da fé, que troca informações com o Mayday, e ele diz ter algumas informações sobre a escola para esposas do qual a Rena vai estudar. Então eles vão até lá para pegar essas informações. Só que no meio do caminho, infelizmente, o garoto acaba pisando numa mina que acaba explodindo no meio da floresta e outros guardiões, a princípio, o que a gente acredita que sejam guardiões, acabam chegando no local. O casal tenta fugir, mas são capturados e o episódio termina exatamente assim. A gente termina o episódio com a sensação de que deu muito ruim e que provavelmente a June e o Luke vão voltar para a Gilead e vão ser torturados novamente, mas eu acredito que não será dessa forma, principalmente vendo o que acontece na promo. A promo começa com o Luke tirando algumas fotos exatamente quando se faz numa cadeia. Em seguida tem a June perguntando se eles vão contar quem realmente são. Deu a entender que eles não são guardiões da fé e tampouco são olhos. Se eles fossem olhos, obviamente seria mais fácil, até porque o Nick é o líder deles, então eles meio que estariam salvos. A impressão que fica é que essa galera que pegaram eles, que são todos encapuzados e tal, são contrabandistas e trabalham para os comandantes. Isso fica mais claro ainda na próxima cena que está o Sr. Wheeler falando para a Serena que a June foi pega e que dessa vez o Canadá não vai conseguir protegê-la. Então a sensação que eu fiquei foi que esse grupo conhece o Sr. Wheeler, talvez até trabalhe para ele, talvez nem seja a galera de Gilead, e sim no meio termo ali, enfim, uma galera que fica ali na fronteira para pegar esses refugiados. Então em seguida a gente tem umas cenas do Luke com a June, ambos dentro de celas. A gente já tinha visto isso no trailer, eu já tinha falado que provavelmente a June seria presa. E é muito maluco como o trailer engana a gente, porque logo quando eu analisei o trailer, eu falei que poderia ser por causa da Serena, né? Ela teria tentado matar a Serena, algo do tipo, e acabou sendo presa, mas foi completamente diferente do que eu imaginava. O Luke diz para ela que dessa vez eles vão conseguir dizer adeus, né? Já que da última vez eles nem conseguiram isso. A June, por outro lado, diz que eles ainda vão conseguir se encontrar novamente. Ambos estão muito sujos e machucados, e parece ser uma cena bem emocionante. Inclusive tem um momento em que eles dão as mãos ali, cada um em uma cela, o que parece é que eles vão se separar a partir dali. Eu acho que pelo fato deles serem contrabandistas, separam os homens das mulheres, até porque tem uma cena logo em seguida da June chorando ali, com uma mulher atrás, então eu acredito que as mulheres realmente foram separadas. A gente também tem um plano geral de um ônibus no meio de uma estrada, e depois a gente vai ver isso lá na frente. Em seguida a gente tem uma cena da Tia Lídia dizendo que há consequências para quem desobedece Deus. Lembrando que na sinopse fala que ela vai ter uma descoberta surpreendente. Na cena ela e a Janine olham para cima, o que dá a entender é que alguém foi morto ou alguém se matou enforcado, e é por isso que está ali num muro, num prédio, numa árvore ou algo do tipo. Ainda aparecem na cena o Joseph e também o Nick com o rosto sujo de sangue. Isso já havia aparecido no trailer. A minha teoria é que algo tem a ver com a Esther, afinal ela ainda estava em coma, mas acredito que nesse episódio ela irá acordar. Lembrando que a Tia Lídia estava muito descontente com a garota por ter tentado se matar, e também tentado matar a Janine, que é a sua favorita. E como ela diz que há consequências para quem desobedece Deus, eu acredito que tenha tudo a ver com a Esther. Mas me chama muita atenção o fato do Nick estar com o rosto sujo de sangue. No trailer, a sequência dessa cena tem a Naomi Putman levando a mão ao rosto, completamente perplexa. A gente pode até acreditar que aconteceu algo com o Warren, o seu esposo. Lembrando que a Esther seria a Arya deles. Tem aquela cena dele dando chocolate na boca dela, algo muito bizarro. Então, de repente, a Esther possa ter feito algo para ele ou vice-versa. Eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer. Vai ser algo em praça pública, todo mundo vai ver, e eu acho que vai ser um grande acontecimento. Eu não queria que a Esther morresse, eu acho ela uma ótima personagem. Eu acho que daria para ter uma história ainda muito grande envolvendo ela lá em Gilead. Vamos ver o que vai acontecer. E no fim da promo, de quase um minuto, a gente tem a Serena dizendo que quer contar para o seu filho quem foi que matou o seu pai, no caso, o Fred. Aí, em seguida, a gente tem o Esdras e a June. Ele empurra ela para fora do ônibus e aparentemente deixa ela lá sozinha. Eu acredito que seja muito provável que a Serena apareça para dar esse troco para ela, para, enfim, humilhá-la, algo do tipo, e falar sobre o fato dela ter assassinado o seu esposo. E isso tem tudo a ver com a sinopse dos episódios seguintes. Se você não viu o meu vídeo ainda falando das sinopses, eu fiz analisando aqui as oito primeiras sinopses dos oito episódios. Os dois últimos episódios não tem sinopse ainda, eu acho que seja essa surpresa para a gente não ver e tal. Enfim, vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição, no card. Mas nas sinopses falam que elas vão estar em um lugar sozinhas e elas vão ter que se ajudar para poder sobreviver. A minha teoria é que a Serena vai até esse lugar onde a Dina está e de repente algo acontece e elas não conseguem sair dali sozinhas. Então elas vão ter que deixar as diferenças de lado para poder sobreviver. E eu ainda acho que a June vai fazer o parto da Serena e eu acho que vai ser esse momento de conexão das duas. Eu não acredito que a Serena tenha uma redenção, afinal ela já fez muitas coisas ruins para simplesmente o roteiro perdoar ela assim tão fácil. Mas eu acho que vai haver sim uma trégua entre as duas e talvez a Serena ajude a June de alguma forma. Será que de repente as duas vão lutar contra a Gilead no futuro na sexta temporada estou bem curioso para ver isso. O fato é que a gente ainda tem muitas dúvidas do que vai acontecer. Tem o Luke também o que vai acontecer com ele será que ele vai para uma colônia lembrando que tem colônias para homens e talvez seria muito interessante mostrar isso também. Eu estou com muita dó do Luke o cara se ferrou muito enfim quero muito ver o que vai acontecer com ele. Tem o núcleo lá da Janine com a Esther quero muito saber o que vai acontecer e claro quero ver a June nesse lugar aí misterioso e o que a Serena vai fazer com ela. Eu peço que vocês deixem muito aqui nos comentários quais são as suposições de vocês as teorias vamos conversar bastante deixa o like como eu falei que me ajuda bastante lembrando que quarta-feira vai ter vídeo aqui no canal comentando tudo sobre esse episódio que tá assim as expectativas estão altas. É isso até a próxima tchau tchau